Música Nascido em 1955 na cidade de Corumbá, Mato Grosso do Sul, ele se formou em engenharia elétrica. Foi ministro de Minas e Energia durante o governo Itamar Franco e diretor da Petrobras no governo Fernando Henrique Cardoso. Filhado ao PT, elegeu-se senador em 2002. Três anos depois, tornou-se nacionalmente conhecido ao presidir a CPI dos Correios, que investigou o escândalo do Mensalão. Releito em 2010, sempre manteve boas relações com políticos de todos os partidos, o que o transformou em líder do governo no Senado no segundo mandato de Dilma Rousseff. Ele ocupava o posto no fim de 2015, quando foi acusado de obstruir as investigações da Operação Lava Jato e se tornou o primeiro senador preso no exercício do mandato. Em liberdade, depois de assinar um acordo de colaboração premiada, teve o mandato cassado por unanimidade na última terça-feira. O ex-senador Delcídio do Amaral é o entrevistado de hoje do Roda Viva. Música Boa noite. Estamos ao vivo em todo o país pela TV Cultura, pelas emissoras afiliadas e pelo nosso canal no YouTube. Hoje, a nossa bancada de entrevistadores é formada por Eliane Cantanhede, colunista do jornal O Estado de São Paulo, Vera Magalhães, editora executiva e colunista da revista Veja, Natuza Neri, editora da coluna Painel do jornal Folha de São Paulo, Flávio Freire, coordenador de nacional e política da sucursal do jornal O Globo em São Paulo e André Guilherme Vieira, repórter do jornal Valor Econômico. Contamos, como sempre, com os desenhos feitos em tempo real pelo nosso cartunista Paulo Caruso. Agora você pode acompanhar o Roda Viva no seu celular e também rever entrevistas anteriores. É só baixar o programa na loja de aplicativos do seu aparelho. Senador, muito obrigado pela aceitação do convite feito pelo Roda Viva. Isso permitirá que uma imensidão de telespectadores conheça melhor e veja o que tem a dizer um homem que se tornou um dos protagonistas de um dos períodos mais conturbados da história do Brasil. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço muito. O senhor revelou em depoimentos à Justiça que tentou obstruir investigações da Operação Lava Jato e interferiu na apuração de outros casos a mando do ex-presidente Lula e da presidente Dilma. Eu pergunto, por que o senhor não se recusou a fazer o que Dilma e Lula queriam? Augusto, aqui acho que toda bancada me conhece bem. Eu tenho uma história longa. Eu sou engenheiro, como foi dito aqui, de formação. Eu passei, a minha especialização era de energia, eu passei pelas... Fui diretor das principais empresas do setor elétrico do Brasil. Fui diretor da Petrobras, fui ministro de Minas e Energia. Esse currículo, efetivamente, é resumido. É um currículo resumido. Fui ministro de Minas e Energia com o presidente Itamar Franco. Fui presidente do Conselho da VAR do Rio Doce. Fui gestor da Shell. Andei pelo mundo. E todos conhecem aqui a minha formação, a minha postura, ao longo de todos esses 13 anos de mandato no Senado. E, efetivamente, eu acho que esse... Quando eu fui para a liderança do governo, eu estava assumindo num momento muito difícil para o governo. E, como toda missão que eu efetivamente encampo, eu procurei fazer o melhor. Tanto é que, no período em que eu fui líder do governo no Senado, nós, as jornalistas todas que acompanham, os jornalistas, nós não perdemos uma votação no Senado. E, evidentemente, até por esse espírito de trabalhar por um governo, esse espírito de trabalhar numa missão para que o governo desse certo, eu, efetivamente, passei dos limites. Inclusive, publicamente, pedi desculpas ao povo brasileiro, ao povo do Mato Grosso do Sul, porque alguém com a história que eu tenho, alguém que não teve nenhum processo até hoje, é só levantar o meu histórico, eu nunca tive processo nenhum. Nada, zero, sempre fui ficha limpa. E, evidentemente, com a liderança do governo, a soberbado, e, efetivamente, num momento que eu não avaliei bem, até em função dos meus princípios, da minha formação, da minha educação, eu acabei cometendo esse deslize e fui, efetivamente, denunciado por obstrução de justiça. E é importante registrar, e eu quero destacar aqui, obstrução de justiça é uma falha grave, que eu me desculpei, não devia ter feito isso, até pela minha formação e pela minha história. Agora, não fui denunciado por roubo, por desvio de dinheiro, por conta no exterior, isso não. Flávio Freire, abra a roda. Senador, boa noite. Vamos manter o protocolo, vou chamar o senhor de senador. Ok. Considerando a sua cassação. O senhor disse que foi o atual presidente, em exercício, Michel Temer, quem chancelou a nomeação do Jorge Zelada, sabidamente, uma pessoa envolvida no esquema de corrupção da Petrobras, que levou dinheiro de propina. Um outro delator disse que também Michel Temer seria o destinatário de 5 milhões de dólares, também fruto do propinoduto. Pergunto para o senhor, o senhor acha que o presidente Michel Temer tem envolvimento em esquema de corrupção? Flávio, essa sua pergunta é a primeira questão. Quando eu disse que ele tinha indicado Zelada, e eu senti uma preocupação enorme, uma resposta imediata dele, quando você indica alguém, eu conheço máquina de governo, quando você indica alguém para o governo, isso não quer dizer que você indicou alguém para roubar. Então, eu fiquei surpreso com a reação. Às vezes, você indica uma pessoa que tropeça. Lamentavelmente, isso acontece nos governos. Todos vocês aqui conhecem isso muito bem. Então, inegavelmente, com a resposta dele, dizendo que ele tinha endossado o nome da bancada, acho que não é essa a discussão. Eu acho que, efetivamente, você existe, o processo, a Lava Jato, ela vai prosseguir. Em Curitiba, ela vai prosseguir agora, principalmente num outro patamar, porque o que a população pergunta é o seguinte, pegaram o dirigente de estatal, pegaram o operador, pegaram executivos de empresas, pegaram donos de empresas, empresários. Onde é que estão os políticos? Mas estamos tratando de um homem inocente. Então, inocente, eu digo, o Michel Temer não é uma pessoa inocente de indicar uma pessoa que ele não teria, mais ou menos, ideia do currículo, do que ele poderia fazer. Eu prefiro acreditar que ele... Eu prefiro acreditar que ele tem endossado a indicação da bancada. Mas vejo com muitas preocupações o que vem por aí, até porque não é só o zelar da questão. Como eu sempre... O senhor põe a mão no fogo pelo... Flávio, eu vou pôr a mão no fogo. Como? O senhor põe a mão no fogo pelo presidente... Flávio, eu não posso botar a mão no fogo, até porque eu não conheço bem as relações dele e eu quero só, até para completar a resposta. Olha só, só para que todo mundo veja quais são as regras. Claro, vocês podem exercer o direito de réplica, mas eu peço que não passem de duas perguntas ou de uma réplica para que todos possam falar no primeiro bloco. Vera Magalhães. Senador, o senhor disse aqui que ninguém indicava ninguém para roubar, mas a extensão e a profundidade do esquema de roubo que havia na Petrobras mostra que o maior objetivo era sim para roubar. E o que se diz é que o senhor endossou ou participou da indicação do Nestor Cerveró, que era justamente o diretor cuja fuga ou enfim, cuja não delação o senhor estava negociando quando foi preso. Eu queria saber, o senhor se beneficiou financeiramente do Petrolão, o senhor indicou o Cerveró e com o avanço da Lava Jato, que o senhor disse que vai avançar rumo aos políticos, o senhor teme ser implicado também não só por obstrução da justiça, mas também por se beneficiar financeiramente do esquema de desvio de dinheiro da Petrobras? Bom, primeiro, eu só queria complementar, Vera, a minha preocupação não só com relação zelada, mas com relação ao João Augusto também, Henriquez, e com relação ao Raul Chinite, que está lá em Portugal e que vem para cá. Então, até para completar a sua pergunta. Vera, eu nunca neguei isso, eu fui, inclusive, consultado. Eu, talvez, dos políticos, eu fui da Petrobras, eu fui diretor da companhia, eu conheço todo esse pessoal, não só os dirigentes, os empregados, eu fui empregado da Petrobras também, conheço os empresários todos, alguns deles trabalharam comigo em várias obras aí pelo Brasil, porque eu andei pelo Brasil inteiro. Então, eu conheço muito bem eles. Agora, evidentemente, que esse processo, ele vem evoluindo fortemente. Eu já tive todas as, já foram dadas a mim todas as oportunidades de me questionarem com relação aos meus atos, e também com relação a essa, a questão não só do Nestor Severo, mas também com relação a outros diretores e a outros empresários. E se você olhar, as denúncias que vieram contra mim, as denúncias, efetivamente, elas foram, elas caíram por terra. Por quê? Porque em outras delações que foram homologadas, essas denúncias não fechavam. E, evidentemente, como eu fiz vários depoimentos e fiz um acordo com a Justiça, muito bem orientado pelos meus advogados, e também eu passei por depoimentos rigorosíssimos, principalmente comandados pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal, eu, de certa maneira, passei a limpo todas as coisas que diziam respeito a mim. Eu acho que isso ficou muito claro ao longo desse depoimento. Mas eu acho que a gente podia me usar aqui na TV também, diante do espectador. O senhor se beneficiou financeiramente do Petrobras? Não, não, não. Aliás, isso ficou muito claro. Porque vieram muitas denúncias. Uma é com relação às sondas, que o empresário poderia ter me repassado recursos. Quando você olha a homologação desse empresário que fez a delação premiada, não aparece meu nome. No outro caso, por exemplo, de Passadena, a mesma coisa. Mesma coisa, uma delação parecida de um outro empresário e que as coisas não se fecharam. Tanto é que você pode ver, depois de tudo que eu passei, ninguém fala isso. Ninguém comenta esse caso porque isso foi absolutamente exaurido. André. Tudo bem, senador. O senhor falou, aproveitando a pergunta da Vera, existiam suspeitas de superfaturamento na compra de turbinas termoelétricas durante a sua gestão, quando o senhor comandou o programa termoelétrico, para responder aquela questão do racionamento. Houve algum ilícito também dessa natureza de desvio, de apropriação? Bom, primeiro, deixa eu situar. Esse programa de termoelétricas, ele foi feito no momento do racionamento da energia em 2001. E eu fui para a diretoria da Petrobras exatamente, primeiro, para viabilizar o gás da Bolívia, que o gás da Bolívia, o gasoduto Bolívia Brasil, ele não tinha consumo. Ele tem um contrato chamado Take Your Pay, que é o seguinte, ou você consome, se não consumir, você vai pagar do mesmo jeito. Então, coincidentemente, veio o racionamento da energia em 2001. Então, nós montamos esse programa, que era atrelado ao gás boliviano, era atrelado a outros gasodutos e projetos de geração de energia. Isso, eu fui muito questionado, até quando eu fui candidato em 2014. E agora as investigações mostram o seguinte, que não fui eu que fiz as operações com contas na Suíça, que não fui eu que fiz acordo com os procuradores suíços por causa dessa questão das turbinas. Então, a investigação deixou muito claro isso. E eu, por muitas vezes, tive que responder rigorosamente, de uma forma muito determinada, para mostrar que eu não tinha absolutamente nada a ver com isso. Mas o senhor sabia que políticos se beneficiavam desse esquema? Não, eu vim a descobrir, isso era uma... existiam uma... existiam versões as mais... O próprio Paulo Roberto, que isso é uma outra coisa importante também para registrar aqui, Augusto. É isso, diretor. Algumas coisas, por exemplo, fala assim, citado na Lava Jato. O fato de você ser citado não quer dizer nada. O difícil, o complicado, é quando você... não é somente citado, mas existem uma série de indicações que você se lucupletou, que você se utilizou desse recurso do petrolão. Isso era uma conversa, assim, muito... muito... muito na tangente. Ficou mais intenso quando o Paulo Roberto citou, fez essa citação, porque supostamente ele teria levado vantagens na aquisição de turbinas. Aí perguntaram para ele, mas quem falou isso? O senhor lembra de alguém que comentou isso, então não lembro. Era a voz que... eram algumas vozes que se destacavam lá na companhia. Se você tem alguma prova, tem alguma demonstração, nada. Tanto é que quando aquela famosa lista do Janot, eu fui inocentado, eu fui... o meu processo foi arquivado porque não tinha consistência nenhuma. Natu Zanelli. Senador, não parece, segundo alguns dos investigados da Lava Jato, que a citação ao seu nome seja de forma, assim, tão melífilo, tão lateral. Cerveró, que era o seu braço direito, foi seu braço direito por tanto tempo na Petrobras e que, portanto, é investigado e delator, assim como o senhor do esquema de corrupção na Petrobras, diz que o senhor recebeu dois milhões e que ele próprio participou desse fluxo de propina. O Fernando Baiano embasa essa mesma delação na delação que ele fez. eu queria saber o seguinte, eles estão mentindo quando dizem que repassaram para o senhor, o Fernando Baiano fala em um milhão e meio, o Cerveró fala em dois milhões. Em segundo lugar, o senhor possui alguma conta no exterior em nome de offshore? Bom, primeiro o seguinte, eu já, Natuz, essa resposta com relação às denúncias que foram feitas e que foram devidamente investigadas e que os procuradores se debruçaram durante um longo tempo, isso eu já, inclusive, para a própria Vera Magalhães, eu falei que é o caso das sondas e é o caso também de Passadina. E a origem desse recurso ilícito seria empresários que fizeram delações e o meu nome não é citado nessas delações, são delações precisas. Com relação a contas no exterior, eu mesmo me coloquei à disposição dos procuradores para que eles procurassem, vissem se eu tinha alguma conta no exterior, até para deixar muito claro, primeiro, a minha não participação nisso e, segundo, porque eu tinha absoluta convicção e, num dos depoimentos, eu mesmo assumia esse compromisso. Olha, se foi encontrado alguma coisa, não vale nada do que eu falei aqui, muito claramente. Eliane Cantanhete. Senador, queria começar do começo, porque o pessoal da Polícia Federal e do Ministério Público considerava que o senhor seria a delação das delações. Por quê? Por causa, justamente, do currículo que o senhor estava falando para a gente aqui no início. O senhor foi ministro de Minas e Energia do Itamar, depois o senhor foi diretor da Petrobras no governo Fernando Henrique e o senhor era do PSDB, passou para o PT e continuou, vamos dizer assim, dentro da Petrobras. Então, na opinião da Polícia Federal, do Ministério Público, o senhor teria condições de contar como foi essa história, porque todo mundo diz que sempre teve corrupção na Petrobras, mas que o senhor teria condições de contar como era uma corrupção episódica de empreiteiras com diretores e como isso evoluiu para depois ser um esquema político organizado com cronograma, etc, etc, até chegar à quebra da maior e mais simbólica companhia brasileira. Como é que é essa história? O que mudou quando sai do PSDB para o PT? O que havia de corrupção e como foi se sofisticando isso? Bom, Eliane, primeiro é o seguinte, acho que isso que você colocou é absolutamente a sequência dos fatos. Quer dizer, não foi o PT que inventou corrupção na Petrobras. Tanto é os meus depoimentos, se você já teve a oportunidade de lê-los e estudá-los, eu faço uma espécie de histórico desde lá de trás, da época do Itamar Franco mesmo e até de outros presidentes. Evidentemente que muita coisa caducou, mas mostra claramente casos de corrupção dentro da companhia. E não é só da Petrobras, não, outras companhias também o mesmo aconteceu. Furnas. Furnas, por exemplo, Furnas é uma coisa acachapante. Mas vamos falar de Petrobras. Mas voltando para Petrobras, da Petrobras, então realmente esse processo foi não crescendo. Qual é a diferença do momento atual para as ocasiões, para os presidentes anteriores? É que aí começou a haver uma espécie de atuação sistêmica nas diretorias e atuações partidárias. Então, aí se criou um nível de operação muito mais amplo, concatenado e com conhecimento de, pelo menos, das principais lideranças partidárias que compunham a base do governo federal, a base do governo do presidente Lula e depois da presidenta Dilma. Isso é inegável. Então, eu procuro mostrar que isso vem numa evolução até que se torna, nós tornamos esse quadro um quadro sistêmico e que deu no que deu. A suspeita da Polícia Federal é que o senhor foi cooptado pelo PT para ensinar como era a corrupção dentro da Petrobras. Não, eu não tinha, Eliane. Eu conhecia muitas pessoas. Eu conhecia como é que funcionava a empresa e conheço todos os empresários, não só da época de Petrobras, mas da época que eu fui da Eletrobras também, que eu fui da Vale do Rio Doce. Mas, quando veio o governo do PT, eu fui perguntado sobre algumas pessoas, mas eu não tinha uma participação efetiva, até porque o PT tem uma forma de atuar hegemônica, onde você define algumas lideranças e essas lideranças mal ou bem podem se orientar e eu não era o único orientador, porque a própria Petrobras também tinha muita gente que tinha simpatia pelo partido e gradualmente eles foram ocupando esses espaços. Então, eu não cheguei nesse nível, mas evidentemente... Senador... Eu sei como é que... Sempre entendi, conheço bem como é que a companhia funciona e principalmente os méritos que a Petrobras tem. Senador... Porque a Petrobras não é isso que está aí, não. A Petrobras é muito maior, tem alguns dos profissionais mais competentes e preparados do mundo que podem ir para qualquer companhia de Petrobras. Só um segundo, Vera, mas em que momento houve esta virada que se referiu à Eliane? Senador... Foi logo depois, foi no início quando começou o governo Lula, Silvio Pereira, quando os cargos todos... Por exemplo, eu trabalhei na Petrobras, mas não existia um detalhamento de você definir gerente nos mais diferentes setores. Você podia escolher um diretor. Isso era do jogo, todo mundo sabe. agora, você chegar a um nível de detalhe de gerente executivo, de chefe de departamento, agora já mudou um pouco a nomenclatura, isso nunca aconteceu. Ou seja, quando você indicava um diretor, era o diretor que aí ajustava a sua equipe, mas não você pegar um diretor e começar a colocar em todos os espaços, você indicar alguém ligado a um partido. Senador... A responsabilidade era do diretor indicado. Vera faz a última pergunta do bloco. O Augusto perguntou no início do programa por que o senhor não se recusou a cumprir essas tarefas que o senhor disse que recebeu do presidente Lula e da presidente Dilma. Já na CPI dos Correios que o senhor presidiu, o senhor recebeu algumas missões parecidas. O senhor levou recados do pivô do Mensalão, Marcos Valério, para o presidente Lula que ele poderia explodir um outro esquema ainda anterior ao Mensalão que era o esquema do caso Celso Daniel. O senhor fez esse papel de ponte, de recados, um recado que, ao que consta, levou ao pagamento de mais propina. Então, já é uma outra história obscura que também veio para o bojo da Lava Jato. O senhor, na época, também atuou para que o presidente Lula e o filho dele não fossem mencionados no relatório final do relator Osmar Serralho. Então, digamos que o senhor já tinha um conhecimento do que estava sendo engendrado ali nos bastidores do PT. Por que o senhor não revelou na época tudo o que o senhor sabia? Na época, Vera, eu vou te dar um exemplo. Você conhece, acompanhou bem, como muitos aqui acompanharam bem a CPI dos Correios. Essa questão do presidente Lula, qual é a diferença dessa crise da Petrobras com a crise do Mensalão? O pessoal confunde Mensalão, mas é a CPI dos Correios. é que nós conseguimos, nós tínhamos uma crise política intensa, intensa, mas nós não contaminamos o país, o país continuou a andar. E não é fácil se fazer isso, porque a contaminação da política, ela é abrangente. Naquela época, a economia, até porque os fundamentos do governo anterior, do governo do presidente Fernando Henrique, eles foram mantidos com o ministro Palocci, e nós enfrentando uma crise política intensa, que levou não só a se denunciar e depois, inclusive, se julgar, se condenar donos de empresa, operadores executivos, como também parlamentares. Hoje, o que a população está dizendo é o seguinte, a Lava Jato avançou muito, a Lava Jato está passando a linha para o Brasil, agora está faltando o Correio, o Núcleo, que é o Núcleo Político, é o pessoal do andar de cima. É isso que a opinião pública hoje está reclamando, porque eu acho que o Juiz Moro, o Ministério Público, a Força Tarefa, a Polícia Federal, estão cumprindo o seu papel. E naquela época, e aí esse é da política, esse não é do governo, nós tivemos que, para fechar o relatório da CPI dos Correios, nós tivemos que fazer uma série de composições junto, não só aos partidos do governo, mas também aos partidos da oposição. E uma CPI, todos aqui são experientes, eu não preciso ficar aqui detalhando muito, mas na política, ali naquele jogo da política do Congresso, muitas coisas têm que ser acomodadas para que tudo caminhe. Por exemplo, essa questão do presidente Lula, que a Vera está perguntando, e do próprio filho do Lula, foi uma composição com a própria oposição, porque nós corrimos o risco de perder um material excepcional que nós produzimos em um ano de trabalho, basicamente, e que seria importante para o país, tanto é que aquilo que foi detetado na CPI dos Correios é o que está acontecendo agora, em outra dimensão, evidentemente. Portanto, algumas dessas composições, Vera, são da política, são do Congresso, não houve uma orientação de A, de B, de C, de governo, não. Foi uma composição entre aqueles que formavam a CPI dos Correios para a gente fechar o relatório e aprovar o relatório como aconteceu. Nós podemos voltar ao assunto no segundo bloco, mas agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com a segunda parte da entrevista com o ex-senador Delcídio do Amaral. Estamos de volta ao vivo com o segundo bloco da entrevista com o ex-senador Delcídio do Amaral. Antes de passar a palavra ao André, eu estou interessado especialmente nas denúncias que você fez sobre isto. A revista Veja publicou às vésperas da eleição uma reportagem de capa que teve além da repercussão jornalística que obteve, ela foi, provocou represálias que alvejaram a editora Abril. Houve depredação do prédio, pedido de direito de resposta que, aliás, foi atendido e que dizia com a foto da Dilma e do Lula eles sabiam de tudo quanto ao Petrolão. Pelo que o senhor está dizendo, eles sabiam de tudo também, o Lula, principalmente, sabia de tudo em relação ao Mensalão. Aí eu pergunto, essa capa estava certa? Estava absolutamente correta. E, Augusto, Eliane falou aqui, mas eu quero reiterar isso. Todo mundo aqui sabe, Petrobras, quem cuida é o presidente da República. O presidente da Petrobras é tão forte. Eu fui ministro. Você sabe como é que a gente falava na época que eu era ministro? A gente finge que comanda a Petrobras e a gente finge que manda na Petrobras e a Petrobras finge que obedece. O presidente da Petrobras sempre teve uma ligação direta com o presidente. Isso é histórico. Portanto, dizer que não conhece, que não participou das composições, tenha paciência. É querer desqualificar ou então achar que todo mundo aqui é ignorante ou idiota. Petrobras Petrobras é do presidente sempre. André. O senhor falou antes do intervalo que a Lava Jato agora deve chegar aos políticos. Essa é a grande expectativa da sociedade. Pergunta ao senhor, o José Antônio Sobrinho, que o senhor conhece, inclusive, da Ingenia, que é seu amigo, se não me engano, ele, por acaso, mentiu quando ele falou que pagou um milhão de propina para o Michel Temer por intermédio daquele coronel que foi sócio dele, que é o coronel Lima? O senhor tem conhecimento disso? Bom, primeiro, eu queria só fazer uma consideração, André. Eu não sou juiz, eu não sou da força tarefa. Mas eu estou perguntando se o senhor tem informação ou não, só isso. Não, mas é só para dizer o seguinte, eu entendo e pelo conhecimento que eu tenho das investigações, eu acho que a tendência é você agora levar realmente para o mundo político as investigações da Lava Jato. Até por uma questão de lógica. começou lá embaixo, começou em Curitiba, passou pela segunda instância, depois tem STJ para quem está lá em Curitiba e agora o que sobrou foram os políticos, ex-ministros, coisas nesse nível. Até alguns ministros que vão descer para Curitiba, vão descer para a primeira instância. Eu não tenho, eu tomei conhecimento para responder a questão do José Antunes Sobrinho, eu tomei conhecimento desse trecho da delação. Evidentemente, eu não conheço os fatos, sei que ele atuou em Angra e ele conta, aparentemente, um fato, uma história que tem começo, meio e fim. Por isso é que eu vejo com muita preocupação o que vem por aí ainda. Quer dizer, existem ainda uma série de fatos que vão ser investigados em Curitiba que são fundamentais até para o atual governo. Eu não estou culpando ninguém, mas eu estou dizendo o seguinte, nós precisamos ficar muito atentos, porque eu já vi essa história. Eu avisei, eu avisava sistematicamente a presidente Dilma sobre o que poderia acontecer na Lava Jato. Mas havia uma estratégia seguinte, não deixe, isso vai pegar só congressista. Falei assim, um dia, vem para o Palácio do Planalto. E acabou acontecendo isso. Se você olhar o impeachment, o que é o impeachment? O impeachment é pedalada? Isso aí é um dos motivos. O motivo, o pano de fundo é a Lava Jato. Ninguém duvida disso aqui. O pano de fundo é a Lava Jato. E junto o quê? Com uma dificuldade de gestão incrível, com uma falta de coordenação política e com uma economia que vai bater em três anos menos 8% do PIB. E os crimes que o senhor apontou são ainda mais graves. Mais graves ainda. Então, é uma somatória. A pedalada é um é um uma das questões. Mas é um processo muito mais amplo. E por isso, o presidente Michel Temer tem que acompanhar muito de perto isso. Para não repetir, diz que eu trabalhei com um francês lá em Tucuruí, que eu fui chefe da usina de Tucuruí, ele dizia assim, o homem é o único animal sobre a terra que tropeça mais de uma vez numa mesma pedra. Só falta a gente tropeçar mais de uma vez na mesma pedra. Natuza. Bem, evidentemente que a Lava Jato investiga os crimes e os pregressos. Se o senhor faz esse alerta ao presidente interino Michel Temer, eu suponho, portanto, que o alerta que o senhor diz que deu a presidente, olha, Lava Jato, não vai ficar restrita ao Congresso. O senhor estava querendo dizer o quê quando fez esse alerta a presidente? É melhor tentar influir na Lava Jato agora ou a senhora vai se dar mal? É o mesmo que o senhor faz agora com o Michel Temer? Essa é a pergunta número um. A pergunta número dois é que o senhor diz que o ex-ministro José Eduardo Cardoso, na época titular da Justiça, passava dados da Lava Jato. Que dados eram esses? E muita gente da própria Lava Jato, da própria operação, já diz o seguinte, a delação do Deucídio, narrativamente, ela preenche alguns buracos, mas ela carece de provas. A sua delação é superficial? Que provas o senhor deu à Força Tarefa? Bom, primeiro, Natuz, eu queria responder a questão da qual era a estratégia que estava na cabeça da presidente Dilma? Equivocada. Porque ela tinha auxiliares que tinham uma visão absolutamente desfocada da situação que o Brasil vivia. Então, ela era aconselhada, por exemplo, pelo ministro, ex-ministro Mercadante. Aí, ele dizia o seguinte, deixe essa coisa, Andrade, Dilma, que, olha, pode chegar até no Lula, mas você vai sair forte desse processo. E aí, você vai colocar, vai botar sua marca como gestora do Brasil. E isso era absolutamente impossível. Então, eu já vi isso acontecer e não estou dizendo que isso não possa acontecer de novo. Isso é com relação à minha colaboração. Eu, desde o início, quando eu disse aos procuradores, eu sou um político. Eu não venho aqui com talão de cheque, com planilha, porque não fui eu que depositei, eu não vi nada disso. Agora, eu conheço as histórias e a minha colaboração, ela, de certa maneira, amarrou as pontas e ela se complementa com outras. Por exemplo, quando eu falei de Belo Monte, todo mundo, ah, Deus se enlouqueceu, não sei o quê, e pé, 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 pé. Está aí a colaboração da Andrade Gutiérrez. Inclusive, na mesma colaboração que eu fiz, eu falei assim, olha, eu recebi doação oficial. Pode até aparecer meu nome, que é possível eu receber pelo diretor nacional do partido. E existem os e-mails e as datas. E-mails, datas, agendas. É uma documentação muito ampla e as coisas, a história se fecha. Eu estava conversando no outro dia com alguém que conhece muito o Lava Jato, esse alguém disse para mim, Delcídio, o bom da sua colaboração é que ela tem começo, meio e fim. Mas ela tem prova? Mas ela tem prova? Ela dá exatamente lastreada numa série de informações, algumas que já foram tornadas já públicas e outras que vão aparecer ao longo aí das investigações. E, importante, ela vai se complementar às outras que virão. Está a Andrade aí, daqui a pouco virão outras e que, sem dúvida nenhuma, vão fechar toda essa estrutura que foi organizada e que agora está sendo desvendada. Senador, senhor, eu estou aqui com base... Eliane Cantayedi. Quando o senhor falou que a Dilma achava que não ia chegar, o Mercadante, aquele mundo que eles criaram dentro do Palácio do Planalto, chegou na Dilma Passadina. Como é que é a história da Passadina? Conta para os telespectadores como é que é a história de Passadina, como foi possível Passadina, qual é a participação real da presidente Dilma Rousseff em Passadina, porque ela disse que foi enganada pelo Paris. em seguida a Vera. Pois é. Agora, Eliane, primeiro, eu fui diretor da Petrobras, eu fui executivo a vida inteira. Nas empresas estatais, especialmente a Petrobras, não há possibilidade de você levar um processo incompleto para a diretoria e para o conselho de administração. Por quê? Por exemplo, quando eu era diretor, eu tinha um assistente que só cuidava de pauta de diretoria. ele estudava as minhas pautas e as pautas dos outros. Depois, esses assistentes se reuniam para ver o que ia para a diretoria, aquilo que existia dúvida, eles tiravam. depois de passar pelos assistentes, passava pela Secretaria-Geral da Presidência da Petrobras, que tem caras de excelente qualidade. E ali é que se pautava na diretoria. Depois disso, quando você aprovava na diretoria, você novamente passava, os diretores, em função daquilo que foi discutido, faziam eventuais revisões, isso passava pela Secretaria-Geral de novo para ir para o conselho. Aí vamos, eu lembro bem, essa matéria saiu, acho que num jornal aqui de São Paulo, não me lembro, acho que no estado de São Paulo. Era uma matéria da Andresa Matais. Matais, sim. Que ia ser manchete à questão da Dilma Sabia de Passadena. Passadena já tinha sido equacionada politicamente dentro do Senado. na CPI da Petrobras. Já estava andando no TCU, estava em processo de análise. Eu nunca esqueço, quando eu brinquei com o Valdo Cruz, da Folha de São Paulo, o Valdo chegou para mim e falou assim, Deus, eu sinto inacreditável essa manchete. É a primeira vez que o lado B vira manchete. E aí vamos ver o que estava falha. As duas coisas que estavam falhas. A Dilma fica louca quando fala isso. Primeiro, put option. Put option, é uma cláusula absolutamente natural em qualquer contrato de petróleo. Não tem nada de mais. É uma coisa habitual, não é uma coisa... E o segundo ponto era o revamp da refinaria de Passadena. E o revamp, o que é o revamp? Era você fazer a mudança do projeto de Passadena para você processar óleo pesado. como o Brasil tem sobra de óleo pesado. Então, processava óleo pesado nos Estados Unidos e distribuía nos Estados Unidos. Isso faz parte de uma política de internacionalização que nós discutimos no governo Fernando Henrique. Só que o revamp sequer saiu. Então, onde é que está o ato falho? Bem, então, a presidente Dilma diz que o senhor é um mentiroso e o senhor está dizendo que ela é uma mentirosa. É, eu prefiro, eu prefiro dizer o seguinte, mentiroso é esquisito. Eu fui líder do governo. Pergunta para os meus pares no Senado se qualquer compromisso que eu assumi com eles eu não cumpri. Eu ajudei vários senadores com emendas, com nomeações. Eu fiz um trabalho grande dentro do Senado. Grande. Tanto é que o resultado apareceu. Ninguém queria assumir a liderança do governo e eu assumi a liderança do governo. Quando um líder do governo mentiroso, como? Então, será que nós votamos tudo que nós votamos e aprovamos eu mentindo? Senador, aquela casa não é uma casa. Ali, para chegar naquela casa, para chegar no Senado, tem que ter cabedal. Não é brincadeira, não. E a outra parte da pergunta é mentiu ou não mentiu a Dilma? Absolutamente. Ela não assumiu uma responsabilidade que é dela. e não adianta dizer que a responsabilidade é da diretoria. A SEC está aí. A SEC está investigando. O que é SEC? A SEC nos Estados Unidos. A Comissão de Valores Americano. A Comissão de Valores Americano. Ela está analisando isso. Alguém vai explicar para o investidor americano um investimento do tamanho de Passadena, de mais de 700 milhões de dólares. e o Conselho não tem responsabilidade nenhuma, como diz o velho Raul Seixas, para o mundo que eu quero descer. Voltando um pouquinho na questão da Natuza sobre os indícios e as provas da sua colaboração, eu queria saber, queria que o senhor detalhasse um pouquinho para o telespectador o que o senhor apresentou de indícios e provas de que o ex-presidente Lula tentou obstruir a justiça, usou o senhor para tentar obstruir a justiça no caso da delação do Nestor Severo. E se o senhor acha que uma vez o senhor tendo perdido o mandato e o caso do presidente Lula voltando para Curitiba, se o senhor acha que há indícios suficientes para que o juiz Sérgio Moro peça a prisão, por exemplo, do ex-presidente Lula, que é um temor enorme que existe no PT, por exemplo. Olha, Vera, primeiro o seguinte, todas as provas que eu apresentei são provas que um parlamentar, eu tenho uma estrutura muito organizada, você conhece minha estrutura lá em Brasília, todos os meus passos, eu sei, o que eu fiz há dois, três anos atrás está escrito lá, que eu tenho uma secretária extremamente competente, uma das melhores do Senado. O senhor fala da sua agenda. Da minha agenda. Então, eu tenho agenda, eu tenho passagens, eu tenho reuniões. Algumas reuniões, inclusive, que eu fui com dois, com mais dois senadores para vir encontrar o presidente Lula aqui. Mas o senhor falou no nome do Lula, por exemplo, com as pessoas com as quais o senhor negociou, elas vão poder comprovar isso em depoimentos, o filho do Cerveró, o advogado do Cerveró. É importante essa pergunta, Vera. Primeiro, eles negaram tudo com relação à minha colaboração, que sequer teria havido repasse de recursos. E, segundo, como é que surgiu esse encaminhamento ou esse procedimento? Mais uma vez, Augusto, errado da minha parte. Tropecei. É uma peça, são essas pedras no caminho. Tropecei e assumo. Ou seja, não sou daqueles que faz as coisas erradas e diz que não fez, ou então que não conhece ninguém. Mas isso surgiu de uma conversa com o presidente Lula preocupado com o Mulaio, que é... Zé Carlos Mulaio. Zé Carlos Mulaio, que é da minha terra, do meu estado, da minha cidade. Por isso tanto, conheço muito bem a família. Quando eu vejo, às vezes, o presidente Lula falar que ele encontrou com o Zé Carlos Mulaio esparsamente, três ou quatro vezes, uma vez, quando ele me falou algumas coisas sobre o Zé Carlos Mulaio, eu falei, presidente, o senhor fala com outra pessoa sobre o Zé Carlos Mulaio, comigo. É igual aquela história do filme, eu sei o que você fez no verão passado. Então, isso surgiu dessa conversa. E depois, nos encaminhamentos que foram dados e que levaram, efetivamente, a... essa situação fática de obstrução de justiça. Ele lhe pediu textualmente para dar dinheiro para o Cerveró se falar? nós precisamos resolver essa questão. Quando aí, efetivamente, eu falei, eu vou conversar com a família para ver o que a gente pode fazer. E existia, naquele momento, a família do Nestor, que eu conhecia muito bem, esse menino, o Bernardo, eu conheço, é pequeno. Então, eu fui muito mais conversar com eles como alguém que estava acompanhando as dificuldades da família, até provavelmente como senador da República, mas isso passou. E aí, efetivamente, isso foi conhecido das partes. E quando houve a negativa, como houve a negativa também com relação à indicação do ministro Marcelo Navarro no STJ, o que aconteceu? Houve aquele vazamento dos grampos da Polícia Federal, que provavam o quê? Que provavam a tese que eu defendi o tempo inteiro, que tinha obstrução de justiça. E eu quero aproveitar essa pergunta sua, Vera. Eu vi uma declaração do ministro José Eduardo Cardoso, ah, o Delcídio, ele fala de coisas absolutamente contraditórias. Não, não fala nada contraditório, não. Eu conheço bem como é que as coisas aconteceram lá. A estratégia inicial era deixar o trem andar. Não vamos mexer, vão sobrar só nós no Palácio. O governo, o Congresso vai ficar de cócoras, vai todo mundo para o espaço e nós vamos ficar bem. Quando eles viram que a água estava começando a bater no pescoço, aí começou a obstrução de justiça. Então, não há nenhuma contradição, há uma evolução dos fatos, porque a turma, o pessoal começou a entender, o Planalto, aquele núcleo do Planalto começou a entender que, efetivamente, a vaca estava indo para o brejo. Mas, Flávio Freire, ok. Senador, o senhor disse agora há pouco e disse para o presidente Lula não, não me vem falar de Bunlai porque eu sei bem quem é. O Bunlai é uma peça-chave nessa discussão, nessas denúncias contra o presidente Lula. Eu queria saber que tipo de informação que o senhor tem que poderia complicar o presidente Lula ou a presidente Dilma vindo de Bunlai. O Zé Carlos é uma pessoa já arrumada na vida. Ele é engenheiro também, foi o número 2 da Constran. Carreira Bela, tem uma família muito boa, mas ele se encantou, se encantou pela serpente. Serpente, jararaca. É, pela jararaca. Então, o que aconteceu? Aquilo começou, ele começou a ficar empolgado com o poder. e é verdade, eu mesmo que tinha já uma cultura sólida, não caí nessa esparrela. Ainda mais ele com as facilidades que tinha. E agora você está vendo as investigações, Flávio, você está vendo a operação da Chaim, os 12 milhões, a contratação das sondas, para onde é que for o dinheiro, rastrear até, eu falo, inclusive, no meu depoimento, que para esse pagamento foi via Bertin. E agora está comprovado que foi via Bertin mesmo, via frigorífico Bertin. E eu sabia, eu sou do mesmo estado dele, eu sabia o nível de interação dele com a família. Inclusive, esse empréstimo, o senhor tinha, quando o PT recebeu esses 12 milhões de empréstimos do Banco Chaim, o senhor tinha informação ali de que eles estavam fazendo essa negociação? Tinha negociação com as sondas também, para ir para o partido. O próprio Nestor fala detalhadamente. Então, havia uma interação muito forte entre eles. E ações muito consistentes, inegáveis. Não adianta dizer que não é. Está sendo rastreado agora com as quebras de sigilo. Está ficando muito claro todo esse cenário. Não há dúvida nenhuma com relações. Não adianta negar. Senador... Ah, eu não sei, não conheço. Já era. Essa conversa, ninguém entra mais. André faz a última pergunta. Natuza, vou te pedir para ficar. Senador, eu queria saber um pouco de Furnas. Antes do senhor, o Fernando Moura falou que o Aécio recebia a propina. Era um terço para São Paulo, um terço para Nacional e um terço para Aécio. E o senhor tem uma conversa na sua delação premiada, inclusive que o senhor fala que conversou com o presidente Lula e que o Lula fica até impressionado, fala que esse sujeito está roubando muito porque todo mundo fala dele. Enfim, e a gente está numa situação em que pode haver um arquivamento do procedimento sobre o Aécio Neves. O senhor sabe se o Aécio Neves recebeu mesmo propina do Petrolão ou em Furnas, no caso? Olha, o que eu posso dizer a você de Furnas? Furnas é a joia da coroa, do sistema Eletrobras é a melhor empresa. E hoje, dicas de passagem, vamos fazer justiça, muito bem administração. Essa diretoria atual de Furnas é muito competente. Quando o senhor fala melhor empresa, só para interromper, melhor empresa para quê? Para roubar? Não, não, é uma empresa que é uma empresa que tem um portfólio, tem muitos investimentos e é uma empresa que está com filé mignon. Por quê? Furnas cuida do sudeste, que é o filé mignon do setor elétrico, com todo o respeito às outras regiões do país. Eu sou na região centro-oeste, mas Furnas é o filé mignon. Essa história que eu conto do presidente Lula, eu estava viajando com ele para Campinas. Nós íamos lá em uma inauguração com o doutor Hélio, que era o prefeito naquela época de Campinas. Aí ele chegou para mim, era início de governo. Ele disse assim para mim, Delcídio, quem que é esse Dimas? Falei, olha, presidente, é um cara do setor elétrico, que eu conheço bem, eu fui do setor elétrico e um cara competente. Conhece o babado, ou seja, conhece o processo. Falei assim, pô, Delcídio, eu não entendo nada. O Janelio veio, me pediu para esse cara ficar. Ele já estava no governo do Fernando Henrique. Pô, depois, eu demoro um tempo, veio o Aécio, pede para ele ficar. Agora, eu levei um susto, o PT quer que ele permaneça. Aí ele disse assim, pô, esse cara deve estar roubando muito. Foi essa a expressão que ele usou. E eu me lembro, eu estive com o ministro Zé de Seu, mais ou menos naquela época, e o ministro Zé de Seu me disse assim, Delcídio, se demitir o Dimas, se botar o Dimas como a sensorista, ele manda no presidente. Porque ele efetivamente é um cara competente, um cara que tem liderança, inegavelmente. Isso aí é reconhecido por todo mundo do setor elétrico. E para você ver, Augusto, como é que as coisas são, como é que as coisas se cruzam. Vocês sabem quando veio o Mensalão e quando explodiu a CPI dos Correios? Acho que muitos de vocês devem lembrar. Foi uma famosa entrevista da Renata Lopretti com o Roberto Jefferson e falando de quê? Falando de Furnas. A explosão do Mensalão foi em Furnas. E eu sei porque eu fui indiretamente protagonista disso. Eu era líder do PT no Senado, do PT e da base do governo, o Roberto Jefferson me chama. Eu vou lá na liderança e ele diz assim, Teucídio, eu sentei com o presidente Lula e eu acabei de... Me deram a diretoria de engenharia. E eu já sabendo dessa história que o Lula tinha me contado, falei, Roberto, não é assim. Esse cara tem um respaldo danado. Foi ali... Aí ele foi perguntar sobre uma pessoa da Eletronorte que tinha sido indicada e que tinha trabalhado comigo. Falei, eu abro o olho que você não vai conseguir indicar o cara, não. Mas o senhor não respondeu o que o André... Não, pera, eu só estou... Eu só estou... Deixa eu só para completar para ver como é que as coisas se juntam. O senhor é pedidoso para fugir da... Não, 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 não. Não, eu vou responder. Eu estou até... Estou contextualizando para você ver como é que Furnas... Não é simples você engavetar, não. Furnas vem arrastando a barriga desde a CPI dos Correios e voltou à tona de novo. E se você olhar outros depoimentos, o próprio depoimento do Fernando Moura e era conhecido no Congresso que era um terço, um terço, um terço. Era um terço PSDB, um terço PP e depois no governo do PT mais um terço. Agora, importante, essas colaborações, esse tema, ele já faz parte de outras colaborações. Inclusive empresários contando que estão fazendo doações que fizeram pagamentos para as empresas que o Dimas comanda. não está difícil para você rastrear de onde é que vem. E para quem vai? Eu sou um político... Não, não é difícil rastrear para onde é que vai e quem efetivamente recebe. Agora, eu não tenho... Como eu disse, o meu depoimento é um depoimento político, mas as evidências e o histórico que eu tenho de Furnas são inapeláveis às versões que foram colocadas no meu depoimento e que vão ser complementadas pelos próximos depoimentos. Vamos para outro ligeiro intervalo e voltamos já já ao vivo com o ex-senador Delcídio do Amaral. Estamos de volta ao vivo para o terceiro bloco da entrevista com o ex-senador Delcídio do Amaral. Eu vou ler um trecho de uma reportagem e, lamentavelmente, não está anotada aqui a publicação. O jornal, a revista que publicou, mas está aqui falando da CPI do CARF envolvendo a operação Zelotes. Aí diz assim, a empresa de lobby Marcontes e Maltonia suspeita de atuar nas duas frentes. a M&M pagou R$ 2,4 milhões uma empresa do filho caçula de Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva em 2014. O que diz Delcídio? Foi pressionado por Lula para que Mauro Marcontes e Cristina Maltoni donos da M&M não depusessem a CPI, não comparecessem a um depoimento da CPI do CARF. O ex-presidente estava preocupado com implicações, etc, etc. Delcídio mobilizou a base do governo para derrubar os requerimentos de convocação do casal em reunião em novembro de 2015, o que efetivamente aconteceu. Aconteceu. São esses cruzamentos 5 de novembro de 2015. E não convocaram. E não foi só o caso do Maltoni, não é? Não. Não, esse é um dos casos. Esse é um dos casos, mas havia Erenice, havia outros casos, então nós fizemos um tour de força lá e eu, como líder do governo, comandei a derrubada e eles não foram convocados. Natuza, eu lembro que nós temos 15 minutos, agora é um pouco mais rápido, vamos com mais agilidade. Não fica claro para mim até hoje quem leva quem ao encontro de quem? Quem é que apresenta o Lula Bunlai? É o senhor? Pergunta número 2. O seu... Não faça duas, por favor, você só junta sobre o mesmo assunto. São três tão objetivas que ele vai responder bem rápido. Mas aí você deixa para o outro. O seu suplente é contraparente do Bunlai e a terceira é... É verdade que o senhor enterrou provas ou áudios da CPMI dos Correios na fazenda da sua família em Mato Grosso do Sul? Bom, são três perguntas. Bom, a primeira... A primeira que você... A primeira pergunta... Quem apresentou o quê? Foi o senhor que apresentou o Bunlai? Não, na verdade é o seguinte, o presidente Lula precisava fazer um programa eleitoral para trazer o agronegócio. Foi em 2002. e naquela época o Zeca era governador de Mato Grosso do Sul. Então, o Zeca propôs ao presidente Lula o seguinte, olha, vamos fazer um programa eleitoral, era o Duda Mendonça, o marqueteiro, vamos fazer um programa de televisão em Mato Grosso do Sul para atrair o agronegócio. E aí foi feita, foi feito um programa eleitoral numa das fazendas do Zé Carlos Bunlai. Então, ali que o Zé Carlos Bunlai conheceu o presidente Lula e dali para frente eles passaram a ter uma relação muito mais próxima, até o Zeca tinha um pouco de ciúme porque achou que ele que apresentou e depois o Zé ficou mais amigo do Lula do que ele. Essa é a primeira. A segunda pergunta que você fez... Se o seu suplente é contraparente do Bunlai. O meu suplente é o professor Pedro Chaves, ele é reitor de universidade, é um homem sério, é um homem muito competente. Ele criou uma universidade privada, é uma das maiores universidades privadas da região centro-oeste, que depois foi vendida, mas ele é um homem que tem uma folha de serviços prestados para a educação no Brasil e ele é contraparente. A filha dele é casada com um dos filhos do Zé Carlos Bunlai. E o terceiro, eu tenho efetivamente todo um conjunto. Eu vejo o Fernando Henrique com esse livro que ele lançou, eu também gravei a CPI dos Correios inteira. Se está enterrado lá na minha fazenda ou não, eu não posso falar, mas que eu vou trazer a público, efetivamente, tudo o que aconteceu naquele período, sem dúvida nenhuma, eu vou trazer com detalhes extremamente relevantes, importantes para o Estado do país. traga aqui no Roda Vida. Com certeza. Eliane. Senador, ainda na questão das gravações, o senhor gravava todo dia depois da CPI, o senhor gravava os encontros que o senhor teve com o Lula, o encontro que o senhor teve? Com todo mundo, com o ministro Márcio Tomás Bastos, as conversas que eu tinha com a oposição. Então, por que o senhor, em vez de fazer delação, o senhor não entregou aquilo direto para a polícia? É porque aquilo ali, eu preciso, aquilo eu estou guardando para depois. Depois quando? Não, não vai demorar. Que provadilha. Algumas coisas foram ventiladas até porque a CPI, aliás, a CPI, as investigações do Petrolão chamaram a CPI dos Correios, mas é muito mais ampla, é uma coisa muito mais. Isso precisa a gente trabalhar ainda todo o texto, ouvir, fazer novamente a checagem das provas. Eu tenho muitos documentos. Mas isso aí foi só um detalhe? Eu queria voltar à pergunta, do André sobre Aécio e PSDB, porque uma das coisas que o senhor diz é que o Aécio na CPI, ele deu um jeitinho de ganhar tempo para não, enfim, não deixar o lastro ali do Banco Rural. Como é que foi essa história? E segundo, ficou uma pulga atrás do... Mas é uma pergunta só, é uma pergunta só. ninguém entendeu por que o senador Tucana, Luísio Nunes Ferreira, tentou adiar a sua cassação. O que foi essa negociação de última hora ali? Bom, primeiro o seguinte, essa questão do Banco Rural, a gênese do Mensalão surgiu em Minas Gerais. surgiu em Minas Gerais. Não adianta ficar, como diz a Gê, quando a gente fala lá no Pantanal, ficar rodeando o toco. Surgiu em Minas Gerais. E, evidentemente, ao longo da CPI dos Correios, nós fizemos várias quebras de sigilo. E houve, efetivamente, um pedido que depois eu descobri, eu conto isso aí no depoimento, no detalhe, que haveria, era uma imensidão grande de informações que precisavam de mais tempo. isso acabou, eu autorizei, depois eu descobri que, de certa maneira, aquilo precisava ser melhor trabalhado para que informações não vazassem e que envolvessem Minas Gerais de uma forma tão preponderante como o próprio Marcos Valério dizia nos vários encontros que eu tive com o Marcos Valério. E ele me contava tudo o que aconteceu não só no governo federal, mas nos governos estaduais também. E na Sua Oeste, Eduardo Azeredo, enfim. Então, efetivamente, isso aconteceu. Eu vejo hoje, ah, não, eu não tenho nenhum envolvimento com isso. É tranquilo, nós vamos ver o Banco Central, porque o Banco Central tem acesso a essas informações, agora estão buscando as informações da CPI dos Correios, todas, eu mesmo tenho, estou agora consultando o meu arquivo para recuperar tudo isso, porque eu, inclusive, determinei busca apreensão por causa dos atrasos e depois eu descobri que efetivamente era essa a motivação e com relação ao senador Luísio Nunes. O senador Luísio Nunes, ele tem muita racionalidade nas coisas e ele viu como é que o meu processo de cassação foi feito. Eu estava com a cirurgia no círculo de Banejo e os caras me convocando a inventar que eu estava escondido atrás de uma licença médica. Uma licença médica, diga-se de passagem, de uma cirurgia que eu fiz no círculo de Banejo com o doutor Raul Coutait, que dispensa comentários, um currículo absolutamente exemplar e que, inclusive, atende vários senadores lá, também, vários congressistas. Um processo absolutamente atípico. Eu não tive acesso ao aditamento da minha denúncia. Aí vieram com aquela conversa que não era sigilo de justiça, então, não podia ser levado em consideração. Que conversa é essa? Porque a própria legislação é muito clara, pode haver compartilhamento de informações, basta fazer uma reunião fechada, uma votação, uma reunião fechada da Comissão de Constituição e Justiça. E foi isso, e não foi só o senador Luísio Nunes, o senador Álvaro Dias, a senadora Simone Tebet do meu Estado, do PMDB, senador Valadares, do PSB. É que o Aloísio destaca mais, até porque foi já... Não teve nenhuma negociação envolvendo a ele. Por favor, nós temos cinco minutos, eu não vou completar a roda. Não, é só para... Por favor. Fechando, Eliane, tanto é que nós ganhamos na CCJ. E, 30 minutos depois, o presidente do Senado mudou a votação. Eu estou há 13 anos no Senado, eu nunca vi isso. eles mudaram a decisão da CCJ, fizeram uma reunião da CCJ no plenário do Senado e o pior, o presidente do Senado ainda teve a cara de pau de dizer que ou eu era caçado ou então não fazia um afastamento daquilo. Senador. Ou seja, o negócio é absolutamente surreal. Qualquer parlamentar que tem um mínimo de bom senso, ele não admite o negócio dele. aproveitando o gancho que a Eliane colocou da sua cassação, o senhor colocou que essa cassação teria sido uma manobra típica de gangsterismo. Foi a palavra... É verdade. Foi o meu advogado que fez a nota, mas deu o assino embaixo. O Roberto Jefferson esteve aqui nessa mesma cadeira que o senhor sentou e eu estava aqui nessa mesma bancada e ele disse que a Câmara era presidida por... A Eliane também estava presidida por um bandido. O senhor foi preso sob acusação de obstruir provas e tentar mandar para o Paraguai um corrupto. Fica difícil de acreditar nos senhores. O senhor não concorda? Bom, primeiro, eu volto a repetir. Foi uma conversa que eu tive, inclusive com a família, numa situação precaríssima. Eu já admiti aqui, cometi um grande erro. E não nego isso, já pedi desculpas e vou pedir desculpas sempre por esse erro. Você não sabe a consequência, Flávio, diz tudo para mim. Seu ponto de vista pessoal, seu ponto de vista familiar, é um estrago. Agora, o engraçado, é o tipo de crime impossível. Tramar uma fuga de um sujeito que está preso. Para você sentir o surrealismo da situação. Absolutamente surreal. Não estou querendo aqui me isentar, não. Eu sou culpado disso e vou ter que responder na justiça por isso. Agora, eu não sou igual a muitos que estão lá. O que é diferente, senador? O que é que o senhor é diferente? O senhor foi pego a essa diferença? Não, não, não. Fui pego, todo mundo sabe. Agora, eu não sou, eu tenho uma história bonita de realizações. Nunca passei a perna em ninguém, nunca tive um processo, nunca tive nenhuma denúncia contra mim de desviar dinheiro. Espera, eu já avisei que eu tenho tempo vencendo. Por favor. E tem gente com 12, 13 processos, que está lá. Tem senador, Flávio, que foi condenado e não saiu do Senado ainda. Me explica isso. Aí temos, não custa lembrar, o senador Renan Calheiros na presidência do Senado. Vamos para mais um rápido intervalo e voltamos já já para o quarto e último bloco da entrevista com o ex-senador Delcídio do Amaral. Estamos de volta ao vivo para o quarto e último bloco da entrevista com o ex-senador Delcídio do Amaral. Eu vou retomar as gravíssimas denúncias que o senhor fez envolvendo o governo federal. Eu queria que o senhor relatasse resumidamente as conversas que o senhor teve com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Marcelo Navarro, Marcelo Navarro, no próprio Planalto, aspas, no próprio Palácio do Planalto, no andar-terre, em uma pequena sala de espera. É, esta conversa e a conversa anterior no jardim do Palácio do Alvorada com a presidente Dilma. e que, resumidamente, o ministro teria sido escalado para a soltura, cuidado da soltura de alguns presos pela operação Lava Jato, o que efetivamente fez. Foi voto vencido, mas fez. Fez. O que o senhor resumisse as duas conversas, por favor? Augusto, eu tive com a presidente Dilma um sábado, aliás, um sábado, o sábado seguinte é uma conversa que eu tive com o senador Renan Calheiros, essa figura ilustre que preside o Senado, com 12 processos nas costas e com uma relação, com várias relações absolutamente condenáveis do ponto de vista político, pessoal. Eu tive com ele numa sexta-feira aqui e o ministro Lobão para conversar com o presidente Lula. O assunto era Lava Jato mesmo. Eu relato isso no detalhe. E aí, eu tenho a viagem, quanto que nós pagamos, nós viemos num avião particular, eu paguei com cheque meu, não sei o que que os outros fizeram, mas eu paguei com cheque meu. No sábado, eu tive com a presidente Dilma. Fui lá conversar com ela sobre os projetos que estavam tramitando e, ao mesmo tempo, o assunto era Lava Jato. Aí já estava todo mundo ligado na Lava Jato, porque eles estavam vendo que a água estava chegando perto. quando aí veio, depois de uma tentativa fracassada, mais uma, do ministro Zé Eduardo Cardoso, do ex-ministro, lá em Santa Catarina, terra que eu conheço bem também, aí o foco foi a indicação do ministro Marcelo Navarro para o STJ. E a presidente Dilma tinha preocupações se, efetivamente, o ministro Navarro iria cumprir com esse compromisso, cumprir com a liberação de alguns presos da Operação Lava Jato. Notadamente os empreiteiros, é isso? Era uma visão mais generalizada, mas entre essas pessoas também os empreiteiros. E eu perguntei a ela, presidente, a senhora quer que eu converse com ele? Eu vou conversar com ele olhando no olho. A senhora me autoriza, eu vou falar com ele. E assim eu fiz. Essa conversa foi num sábado, eu tenho todas essas datas, viu, Augusto? Está tudo no depoimento, é muito claro, está bem... Aí eu conversei com... Isso foi mês de julho. Eu conversei com o ministro Navarro numa quinta-feira, no Palácio do Planalto, no térreo. Tem uma saletazinha ali no Palácio do Planalto, até uma saleta aberta. Mas nós tivemos uma reunião, claro, era uma quinta-feira. Eu tenho essas datas todas aí, em precisão. E disse a ele, olha, eu estou vindo aqui, eu quero conversar com o senhor, é o seguinte, o senhor está sendo cogitado para ocupar a vaga do ministro Trisoto. Agora, precisa haver esse compromisso. Esse compromisso para que efetivamente determinadas pessoas saiam de lá, de Curitiba. E ele concordou. e ele disse, eu sei muito bem a minha tarefa, eu conheço muito bem isso, e vou cumprir com esse compromisso. E eu transmiti isso, não só ao ministro Eduardo Cardoso, mas também ao presidente Dilma. Fui chamado de mentiroso, né? Qual não é, como é que o tempo é o juiz das coisas, né? Marcelo Odebrecht agora, nos depoimentos em Curitiba, confirmou essa história toda. Senador, a sua filha, uma das suas filhas fez um texto ali bastante impactante no Facebook a respeito das consequências da sua prisão para a família toda, os efeitos psicológicos e financeiros, etc., que houve. Eu queria saber se o senhor se sente culpado por esses danos aí, sofridos pelos seus familiares, ou se o senhor também acha que é uma vítima das mesmas circunstâncias que o senhor escolheu. não me sinto responsável. Se vocês olharem, essa carta, minha filha tem 21 anos. Essa carta foi publicada, quer dizer, viralizou. E muitas pessoas leram. É um retrato do que nós vivemos, do que nós vivenciamos. e eu não abdico. A responsabilidade, Vera, foi minha. Não abdico. Ela tem toda a razão. Senador, eu queria mudar um pouquinho e falar do André Esteves. Na sua delação premiada, o senhor disse que o André Esteves, que foi, apesar de estar narrado na denúncia do PGR como integrante de uma organização criminosa para obstaculizar, ele foi denunciado junto com o senhor apenas pela obstaculização, por tentativa de barrar a Lava Jato. O senhor diz na sua delação premiada que o presidente Lula disse para o senhor que a verdadeira, a real preocupação do André Esteves era com a Petroáfrica, os negócios da Petrobras na África. Eu queria que o senhor explicasse isso e o papel, efetivamente, que o André Esteves teve, se é que ele teve nessa trama. Bom, primeiro, com relação ao André Esteves, naquilo que diz respeito à minha denúncia, assim como eu fiz com o meu chefe de gabinete, que foi demitido sem nenhuma consulta a mim, que, em função de tudo isso que aconteceu, a mulher perdeu uma criança, o meu assessor de comunicação, Marzagão, que também foi demitido pelo cangaceiro Renan Calheiros, uma casa como o Senado comandada por um cangaceiro como Renan Calheiros. Aquilo que dizia a respeito à minha denúncia, eu fui o primeiro de próprio punho, eu simplesmente disse que o André Esteves não tinha nada a ver com isso e muito menos o meu chefe de gabinete. Eu só quis ilustrar também o meu chefe de gabinete para mostrar as coisas que aconteceram no Senado e que isso é temor, é medo. É medo. Numa casa que, pelo menos, 20 senadores estão na Lava Jato. e mais de 50 têm processo na Justiça. Eu entrei nisso agora, em função dessa tropeçada que eu dei. Então, no que diz respeito à minha denúncia, o André Esteves acha que isso aí já está fatorizado, isso aí já está definido. Até por iniciativa própria eu isentei. Agora, aquilo que eu conto no que se refere ao presidente Lula é a absoluta realidade, que a preocupação inicial era a questão do embandeiramento de postos da BR. E o próprio presidente Lula disse para mim em uma das conversas que ele teve comigo que não, que o problema era a África, que era aquela operação de compra de ativos e de compra de campos na África. Porque a Petrobras tinha vários campos em Angola, na Nigéria, depois criou-se uma empresa chamada Petroáfrica que praticamente reunia os campos mais produtivos ou teoricamente ou que potencialmente seriam os melhores e foi vendido um pedaço da Petroáfrica para o BTG. Mas eu não tenho, eu simplesmente fiz um relato do que o presidente Lula me, o que o presidente Lula relatou a mim e dizendo da preocupação do André Esteves. Eu não tenho informações detalhadas, eu só me surpreendo com o valor que foi adotado na aquisição de, se não me engano, 49% ou 51%, que está muito abaixo do que aquilo que o mercado projetava, porque são campos com um potencial de produção muito bom. Senador, com base nisso tudo, impeachment, lava-jato, crise econômica, aliás, justiça seja feita muito antes do senhor cair naquela fita, o senhor estava preocupadíssimo com a economia, o senhor vivia lá na Dilma dizendo olha, tem que fazer, isso está um caos, isso não vai dar certo. Quantas vezes eu conversei com o senhor, o senhor alertando a presidente. Eu queria saber qual é o futuro que o senhor vê para o Lula, para a Dilma, para o PT e para o governo Temer? A pergunta é difícil, mas, bom, primeiro, acho que o presidente Lula sai muito desgastado de tudo isso e acho muito difícil uma candidatura competitiva, apesar de sempre é aquele discurso repetitivo, aquele discurso que não, ele é o principal candidato, não é mais. Até porque eu acho que ocorrerão outros desdobramentos com relação ao presidente Lula fruto das investigações que estão sendo feitas. O senhor quer dizer que ele pode ser preso? Eu não posso afirmar isso, porque eu volto a repetir, eu não sou juiz, mas as coisas, o cerco se fechou. Então, a situação do presidente Lula, com todos os méritos que ele teve, e Eliane, você sabe muito bem, o próprio Lula insistiu várias vezes, eu conversei com o presidente Lula, várias vezes, ele alertando a Dilma também, alertando a Dilma das consequências, alertando a Dilma da economia, alertando a Dilma da política, mas entrava por aqui, saía por aqui, porque era aquele pensamento tosco que ela ia se fortalecer e todo mundo ia entrar pelo cano. Ela que entrou pelo cano, está aí o que aconteceu, o afastamento. Então, acho a situação do presidente Lula muito difícil, não é uma situação com todos os méritos que ele teve, inegavelmente. com o presidente, mas ele não, a situação dele é crítica. O presidente Dilma, ela não volta mais. Só esses 55 votos do Senado, eles são, eles já demonstram claramente que a tendência do Senado, e eu conheço aquela casa mais ou menos, é esse placar se alargar. É muito difícil ela voltar, não há mais condições, porque ela perdeu, inclusive, as condições políticas para governar o Brasil. Ela não tinha mais condição nenhuma de governar o Brasil. Então, o presidente Dilma vai para a aposentadoria, ela não vai ter perspectiva nenhuma. O PT, ele vai, o PT é um partido forte, orgânico, mas perdeu muito do seu brilho e precisa fazer uma revisão absoluta dos seus conceitos, depois de toda essa experiência que o PT passou. E não é feio admitir isso. Você pega a experiência do Partido Socialista Operário Espanhol, você pode pegar a experiência de outros partidos de esquerda no mundo, eles passaram por essas revisões, por essa revisão. Tem que ter humildade, tem que mudar a direção. Rui Falcão, presidente do PT, é bizarro. É bizarro. É uma figura bizarra. Não tem dimensão para comandar um partido como o PT. Então, eu acredito que as pessoas mais lúcidas vão prevalecer e o PT vai se, vai fazer uma nova lição. Quem são? Porque pela sua contagem não sobrou um aí, lúcido. Quem são esses lúcidos? Não, acho que existem. Existem vários, várias lideranças do PT extremamente competentes, têm clareza, vislumbram as coisas com muito menos sectarismo, que é exatamente a experiência. Os partidos de esquerda, eles vêm para o poder, quando eles sentam na cadeira, eles entendem que o negócio não é bem o que eles falavam. Eles estão soltos? Espera, estamos terminando, por favor. Portanto, não é fácil comandar um país. Você tem que saber administrar, você tem que estender a mão. E aí entra a pergunta sobre o Temer. E aí vem o Temer. Você não está respondendo ainda. Eu acho que o presidente Temer tem um grande desafio pela frente. Acho que a vinda do ministro Meirelles é relevante. Acho Serra, no Ministério de Relações Exteriores, também uma escolha, uma escolha importante. Serra é aquele biché. Mas ele é um cara preparado, é qualificado. Agora, acho o ministério, é o ministério, nós estamos de 8 a 80. Nós tínhamos um governo que não tinha política nenhuma. Agora, estamos com um governo com política demais e com todo respeito. Alguns ministros que estão assumindo as pastas são ministros fraquinhos. Por exemplo? Que não conhecem ministério, por exemplo, em todo o ministério de Minas e Energia. Minas e Energia, eu estou falando porque eu sou da área, eu conheço. E eu não conheço energia e mineração de ouvir falar ou de livro. Eu apanhei muito andando por esse Brasilzão e andando pelo mundo aí quando eu fui na época da Shell. Essa é uma área que historicamente dá problema. Dá problema. Aliás, o foco é a área de energia e, curiosamente, que era a especialidade da Dilma. Você acha que o governo Temer colocou raposa no galinheiro? Eu não digo eu não vou entrar nem nesse mérito. Eu acho o seguinte, tem que colocar gente que saiba, que conheça... Mas vamos entrar nesse mérito. Vamos lá. Senador, por favor. Bom, então... Senador. Só para concluir. Então, o presidente Temer, nós temos que trabalhar, temos que torcer para que dê certo. Mas os primeiros passos preocupam muito. E eu tenho uma... Com relação ao presidente Temer, ele não tem base nenhuma social. Não é fácil. Não é fácil comandar um país complexo como o Brasil, dessa forma. E acho que nós vamos... Ele vai ter que ter muita coragem para tomar medidas duríssimas. Outro dia, eu estava conversando com o pessoal do sistema financeiro, que agora eu converso o tempo inteiro e com todo mundo. Há três anos, se somar três anos, dá quase... Dá menos 8% do PIB. O furo, o déficit, vai passar de 120 bilhões. Ou seja, as medidas vão ter que ser duríssimas. E aí, tem que ter estofo, tem que ter autoridade e segurar o rojão. E tem que ter o povo. Senador. A compreensão dos movimentos sociais e da base. Nós temos dois minutos para pergunta e resposta e encerra o tempo. Senador, é uma pena, mas o senhor vai voltar. Senador, o senhor, para quem se intitulou numa entrevista como profeta do caos, o senhor está bem ensaboado. O senhor diz que caiu... O senhor diz que caiu numa esparrela quando o senhor é acusado de corrupção. Eu gostaria de saber o que o senhor sabe sobre a participação do PMDB no esquema da Lava Jato. Se o senhor conseguisse... O PMDB tem uma função proeminente, né? E eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, com a colaboração da Andrade Gutiérrez, isso vai ficar nítido. Me xingar de tudo quanto é nome quando eu falei de Belo Monte. Vai concretizar agora. Vocês mesmos já vazaram parte da delação. Vai aparecer... PT, PMDB, PP. Absolutamente. E mais, na minha colaboração, o que que é? Ela mostra o sistema como é que funcionava. Do lado do PT, do lado do PMDB, quem comandava o quê? E as bancadas. Então, isso vai aparecer nitidamente, né? E não adianta ficar aí eu não autorizo ninguém a falar em meu nome. Eu desconheço qualquer tipo de informação. As doações foram todas legais. O senhor está falando de Romero Jufá e Renan Calheira? Renan, Romero, Lobão e outros que vão aparecer. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu agradeço a participação da Eliane Cantanheide, da Vera Magalhães, da Natuza Neri, do André Guilherme Vieira, do Flávio Freire e do nosso cartunista Paulo Caruso. Agradeço também a você que nos acompanhou até agora e especialmente ao ex-senador Delcídio do Amaral pela entrevista extraordinariamente reveladora. Muito obrigado, senador. Boa noite, boa semana a todos e até quinta-feira com o Roda Viva Internacional. e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto